Boa tarde, webespectadores da TV Itajubá. Está começando mais uma edição do Jornal da Cidade pela TV Itajubá. A TV com alcance mundial. Eu sou o Carlos Borges e estes são os destaques desta quinta-feira. Motoristas de Itajubá evitam vagas na Zona Azul. Governo admite que CPMF pode não ser exclusiva para a Previdência. Fortes chuvas atingem a região norte de Belo Horizonte e causam alagamentos. Assistam essas e outras notícias agora aqui no Jornal da Cidade. E mesmo para quem vai ao centro da cidade para alguma atividade rápida, o preço que está sendo cobrado para uma vaga de estacionamento é considerado abusivo? O estacionamento rotativo está em vigência desde o dia 15 de outubro e começou confuso e ainda é alvo de críticas. A reportagem percorreu as ruas centrais da cidade e verificou que há certo protesto dos motoristas contra o valor da taxa. Há vagas em excesso e não apenas em razão da funcionalidade do sistema rotativo, mas sim a população está evitando parar os carros nas vagas. Locais que antes tinham todas as vagas ocupadas, como por exemplo o início da Avenida BPS em frente à Pneu Sul, hoje tem espaço sobrando. E o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzuini, afirmou que o governo concorda com a proposta dos prefeitos e governadores de aumentar a alíquota da nova contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, para 0,38%, para dividi-la com os estados e municípios e de repartir os recursos para bancar, além da previdência, a saúde e assistência social. De acordo com o ministro, o intuito do governo é contribuir para as finanças dos estados e municípios por meio de uma CPMF repartida entre os três níveis da federação. Na mesma semana passada, ele já havia admitido a possibilidade de financiamento para os demais entes. Durante a entrevista, o ministro reconheceu que o sistema tributário do país não é o mais justo, mas que o governo tem feito esforços para criar mais justiça tributária. Na opinião do ministro, o sistema tributário brasileiro é pouco progressivo e tributa mais os pobres que os ricos. E moradores da região norte de Belo Horizonte contabilizam os prejuízos causados pela forte chuva que começou na terça-feira. Numa avenida atingida por um alagamento, mais de 30 carros foram arrastados e ficaram amontoados. As pessoas ficaram ilhadas sobre os carros e outras presas em ônibus. A linha do metrô também ficou alagada. De acordo com a Defesa Civil, embora muita gente tenha pulado na água para tentar sair dos ônibus e carros arrastados, não há registro de pessoas desaparecidas. Em 40 minutos choveu 57 milímetros na região, o equivalente a mais de 40% do esperado para todo o mês de outubro. As imagens mostradas foram feitas por pedestres que, passando por um viaduto, registraram o alagamento. E a queda do PIB brasileiro na passagem do primeiro para o segundo trimestre do ano foi maior que o esperado pelo mercado financeiro, atingindo a marca negativa de 1,9%. Além disso, a retração do PIB no primeiro trimestre do ano foi revista e mostrou um cenário de maior deterioração do que o observado na medição inicial, passando da queda de 0,2% para uma retração de 0,7%. De acordo com a Fundação Perseu Abramo, a boa notícia vem do setor externo, onde as exportações apresentaram alta de 3,4% em relação ao trimestre anterior e 7,5% na comparação com o mesmo trimestre de 2014. Para a Fundação, uma das grandes diferenças desta crise para diversas outras na história do Brasil é o seu ponto de partida. Iniciamos o período de recessão contando com taxas muito baixas de desemprego em uma década de importantes avanços sociais e econômicos. Talvez por isso mesmo os impactos da crise sejam tão visíveis, pois a maior parte da população se recusa a retornar à situação anterior, provocando pressões políticas que certamente se agravarão, caso o quadro recessivo não se reverta rapidamente. E em uma primeira entrevista após assumir o cargo, o novo ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que diante da restrição orçamentária, o repasse de recursos a hospitais e programas como a farmácia popular deverão atrasar. A previsão é de que 50% das verbas seja paga apenas no início de janeiro e não em dezembro, como era esperado. Segundo Castro, o novo modelo de cálculo de financiamento da saúde, aprovado neste ano pelo Congresso, deve trazer um déficit de menos de R$ 7,5 bilhões em recursos para 2016. Para obter recursos, o ministro defende a nova CPMF compartilhada entre União, Estados e Municípios para manter os programas atuais em funcionamento e evitar cortes. Na entrevista, o ministro alertou que o que hoje está ruim vai piorar. Resta à população, então, aguardar os efeitos deste atraso. E a Suzane Von Ritofen já tem lugar para cumprir o regime semiaberto? Segundo o canal de notícias R7, ela ficará na nova ala da penitenciária de Tremembé, inaugurada em junho deste ano. Essa é a mesma prisão onde ela está presa há anos. Foi na tarde de ontem que a justiça determinou a transferência de Suzane para o semiaberto, mesmo benefício concedido a ela no ano passado. Em 2006, Suzane foi condenada a 39 anos de prisão depois de ter participado do assassinato de seus pais em 2002, junto com o namorado. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou nesta quarta-feira um aumento salarial de 30% para os professores do setor público com o objetivo de proteger os rendimentos dos docentes, face a uma infração que ronda os 85%. Maduro considera que o índice elevado da infração é consequência da guerra econômica da oposição, que tenta desestabilizar o seu governo. Segundo ele, o rendimento dos trabalhadores deve ser protegido e não pode sofrer os efeitos desta guerra. Com o novo aumento, que atinge diversos cargos públicos, além dos professores, o salário mínimo dos venezuelanos sobe de 7.400 para 9.600 bolívares, um aumento equivalente a 300 euros. Os venezuelanos terão agora mais condições de lidar com os altos preços dos produtos e a constante infração, que deverá ser superior a 180% de acordo com o FMI. E agora vamos falar sobre a economia. O dólar manteve sua alta mais uma vez, superou a marca dos R$ 3,90, fechando a R$ 3,92. Já o euro também subiu e com alta de 0,61% chegou a R$ 4,29. E a previsão do tempo para Itajubá para esta quinta-feira é de tempo nublado, alternado com períodos de sol e com pequenas chances de chuva. As temperaturas se mantêm altas, com máxima de 28 graus. Bem, webespectadores, estamos chegando ao final da edição online aqui do Jornal da Cidade. E o Jornal da Cidade também é uma parceria com o Jornal Sul de Minas, versão impressa. Eu vou falar para vocês algumas das manchetes da versão do Jornal Sul de Minas impressa dessa semana. Aqui diz o seguinte, ó. Portadora de doença rara e grave, continua sem medicação. Vítima de acidente provocado por obra do secretário de governo, vai entrar com processo. Irmãos de Rua promove eventos para as crianças. E o engenheiro Aloysio Pizarro faz palestra em homenagem à Vital Brasil. Então, todas essas notícias vocês podem encontrar no Jornal Sul de Minas, versão impressa dessa semana. Vamos ver o que o Jornal da Cidade, versão impressa dessa semana, nos trouxe de novas notícias. A prefeitura tem ignorado métodos de cálculos para definir tarifas de ônibus. E o bairro Pinheirinho, conhecido como bairro BPS, deverá ganhar oficialmente este nome. E o poste é retirado da ponte da avenida. Lembra que tinha um poste lá bem no meio da passarela de pedestre? Então foi retirado esse poste. Função fiscalizadora e legisladora da Câmara fica de lado em 2015. E o Primaverate encanta no Vila Nova Shopping. Então, essas outras notícias aqui sobre Vita Jubá, vocês podem encontrar na versão impressa do Jornal da Cidade dessa semana. Procure o seu nas bancas. E chegamos ao final da nossa edição aqui pela Vita Jubá, do Jornal da Cidade. A nossa edição que agora é diária. Já estamos na segunda semana da versão diária do Jornal da Cidade aqui pela TV Ita Jubá. A TV Ita Jubá é uma TV que você pode assisti-la através do seu computador, através do seu tablet, do seu smartphone, né? Na rua, você pode assistir a TV Ita Jubá no seu smartphone e também na sua Smart TV, na sala da sua casa, de uma maneira mais confortável, né? A TV Ita Jubá está sempre inovando. Nós já estamos chegando a quase 400 mil acessos acumulados. E o nosso número de acesso mensal gira em torno de 10 mil acessos. Então, você que é empresário, associa a sua marca à TV Ita Jubá. São 10 mil visualizações por mês, né? Então, a TV Ita Jubá é moderna. A TV Ita Jubá é futurista. A TV Ita Jubá está presente em todas as mídias. A TV Ita Jubá é a TV com alcance mundial. A TV Ita Jubá é a TV Ita Jubá é a TV Ita Jubá.